Olá, sejam todos muito bem-vindos! O ratão do banhado, também conhecido por nútria, castinguí ou ratão d'água, é uma espécie de roedor, ocorre no sul da América do Sul, telagem castanho avermelhada, cauda longa e grossa, revestida por escamas e pelos ralos, vivendo em banhados, lagoas e rios. Encontrado na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. No Brasil, na região sul, de São Paulo ao Rio Grande do Sul, dorme durante o dia, alimenta-se de capim, raízes e plantas aquáticas, herbáceas, tubérculos, folhas, grãos, carne e peixe. O macho cuida dos filhotes no nascimento, protegendo e alimentando até a fêmea se recuperar. Os ninhos são construídos com junco e casca de árvores, em tocas de 1 metro de comprimento. Ninhadas de até 4 filhotes, vivem 15 anos, pesam até 9 quilos e podem medir 100 centímetros com o rabo. Nada bem, mergulha mal e caminha bem devagar. Patas ágeis com 5 dedos, providas de membranas interdigital, o que facilita a natação. Pelagem bonita, pois tem muito cuidado com ela. Com suas garras, lava e penteia, esfregando as patas no canto da boca, onde é liberada uma substância gordurosa, e aí passa esse óleo no pelo, que fica bastante brilhante. Entre seus principais predadores se encontram as onças e os jacarés. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.